Oi gente bonita, eu acabei de descobrir que o nome que eu tinha pra isso não vai funcionar, porque tem alguém que usa algo muito parecido, então bem-vindos ao ProfCast, que você sou eu falando sobre algum assunto que eu quero, porque eu estou querendo fazer isso há muito tempo, e eu acho que esse tipo de história é interessante, eu gosto de falar sobre esse tipo de coisa, e eu imagino que eu falando vai ter gente que se interesse e que tal, eu gosto de pensar que professores gostariam de resenhas, que é o maior foco do canal, então por que não? Pra quem não me conhece, eu sou professor de inglês há mais de 20 anos, desde o ano 2000 exatamente, não posso dizer que nos meus primeiros anos eu tive muita experiência como professor, mas alguma, e o tópico de hoje, e é claro eu não vou dar nomes, não só porque alguns mesmo merecendo talvez fosse antiético eu falar, mas também porque o nosso sistema legal é tão ruim, tão ruim, que se eu apresentar uma opinião e disser essa é a minha opinião, de alguma forma tem gente que ainda pode me processar, sim já ameaçaram me processar, mesmo eu deixando bastante claro que eu estava falando uma opinião minha, e aí a advogada tentou me convencer que isso era algo bom e amigável, porque eu não pude exercer o meu direito de fala, mas a cliente não me processou, então era normal e comum e bom e legal, como vocês podem ver tem muita coisa que me irrita no mundo, então o tema de hoje é o pior curso de inglês para o qual eu nunca trabalhei, claro eu tenho que botar todos os pingos nos is, eu estou falando de consequências que eu vi causadas por esse certo curso e de certa forma são corroborados por várias pessoas, mas claro eu não posso dizer o nome do curso, mas sim vocês devem conhecer esse curso, é um curso muito popular, sim, então eu brevemente fui coordenador em dois cursos, no primeiro deles eu recebi duas pessoas que tinham feito esse curso do qual eu falei, esse péssimo, péssimo curso, uma delas era minha namorada na época que queria ver se conseguia algum desconto no curso, porque eu estava trabalhando lá, segundo ela faltava um semestre para ela concluir o curso inteiro, a outra pessoa que é um caso muito pior, foi uma mulher de 21 anos que entrou no curso pronta para ser uma professora, procurando apenas por TTC, ela queria fazer o teacher training course porque aí ela ia alugar um apartamento, ia começar a sua vida e claro fizeram questão de dizer a ela que nós não tínhamos aquele curso, mas que ela podia fazer o nosso nivelamento e essa pessoa que ouviu desse curso horrível que ela estava apta a dar aula como professora que só precisaria da parte pedagógica, segundo esse curso horrível, era intermediária até onde eu entendo, corroborado por outras pessoas que foram alunos, mas claro o aluno não está olhando da mesma forma pedagógica, então considerem com cuidado, terminar o curso quer dizer que você sabe simple present, simple past e future, de novo isso foi corroborado por outras pessoas, mas a maioria delas são alunos, eu não posso dizer com toda certeza, mas eu posso te dizer que esse curso já ofereceu 6 reais por hora aula, numa época em que o réu estava muito mais saudável, sim, mas em que 16 reais por hora aula era baixo, então claro eu tive que receber essa mulher e falar para ver qual era o resultado dela, falar para ela que olha, eles mentiram para você, muito boa parte do que você aprendeu vai lhe ser útil, baixo, mas não, você está no intermediário agora, e no caso dessa pessoa em específico, ela estava abaixo, era como se ela estivesse no nosso quarto semestre na época, que seria pré intermediário, mas ela falava muito bem, então ela ia ser colocada no intermediário, e no intermediário ela ficou, e ela quis tudo, e ela viu que nós estávamos tentando ajudá-la fazer o que ela queria fazer, ter essa carreira, mas sim, ela chorou na minha frente, ela estava parada tentando se conter, enquanto rolava uma lágrima de cada olho dela, porque esse curso mentiroso, que paga seus professores mal, diz para todo mundo, você vai falar em X tempo, tempo, e esse X tempo, eles não tem como ensinar tudo, é claro, por sinal, se alguém ainda acredita nessa mentira, por favor, não acredite, é mentira, você não tem data certa para ter terminado de aprender, e ela continuou como aluna daquele curso, acredito eu, até bem depois de eu não estar mais lá, mas é isso, só um desabafo rápido sobre algo bastante ruim, só para começar isso aqui, eu estou pensando que talvez no próximo eu fale sobre o pior chefe que eu já tive, ou talvez o pior aluno que eu já tive, tem mais de um nessa categoria, então provavelmente eu faça dois episódios de cada, mas é isso por enquanto.